Aí família, tô aqui em casa fazendo aqui um delicioso x-tudo pra todos na minha casa, né? Daqui a pouquinho eu vou mandar aqui pra minha mãe ali, pro meu pai, um x-tudo aqui. Aqui em casa é assim, é só benção, é só vitória, quem tem Deus na vida é só vitória!